Música Olha gente, estou aqui hoje em Morro Branco, Ceará Para falar para vocês a história de um matuto, perso no cabo ignorante Está ouvindo falar no Capitão Zeca Galo, esse é lá das bandas da Paraíba, terra do abacaxi e sapé Está ignorando, está com raiva, fazendo uma visita na cidade bonita que nem essa Que até piscina tem, o caba está doido, é facão de lábio, vamos lá O senhor está dançando, o senhor está dançando, o senhor está dançando, o senhor está dançando Vamos lá para o Zeca Galo Pô, eu sou o Capitão Zeca Galo, meu filho, esse não é que é daquilo, viu? Aqui é a minha piscina que eu bato uma banha, mas tem que tocar forró direito, seu filho Coitado aqui, vou virar da bexiga, oi, entendeu? Seu Zeca Galo, o senhor dança forró aqui, vamos lá para o Zeca Galo Vamos dançar, vai tocar, toca para dançar O senhor está dançando, o senhor está dançando, o senhor está dançando Pode dançar a noite até anorecer E daqui a nossa brinca é uma eterna alegria Só se eu não tenho espírito, é um homem É pra cima direito, viu? Peraí, peraí, tem melhor, continua, continua, continua Pega o fôlego, pega o fôlego Rapidinho, rapidinho Eita, gola Minha mãe ainda tô acarmada, vou tirar a armadilha A fé maria, vou sair daqui Pega o fôlego, pega o fôlego, pega o fôlego Pega aqui asa branca nos barros, asa branca nos barros Torre de mais Brasileirinho, Brasileirinho Essa merda tem que sair direito Isso não é tudo pra tocar, o cabelo ignorou, toca muito Pega o fôlego, pega o fôlego Eita, gola Eita, os netos de Zé Cagalo aqui Eita, os netos de Zé Cagalo Pega a bunda, me xinga E a gente dá pra casa de quem agora? Ó, agora é pra casa de Valdô, meu filho Tô com a forrola, mas o pai de Valdô, não sei Seu Lido, Seu Lido Seu Lido, Seu Lido Seu Lido, Seu Lido Pesce no caba a bunda, amor Agora, em que é você? É o casamento de Gilson É o casamento de Gilson, meu filho Fique de Zé Cagalo É o casamento de Gilson, meu filho Do capitão Zé Cagalo É Caba a bunda, agora tem até o Jebinho que canta forró aqui O Jabo Melo aqui, canta aí, meu filho A toda festa de embalo eu vou dançar forró Eu vou dançar forró Eu vou me balançar, dançar agarradinho Rostinho com rostinho Lido, seu carinho, quero ver o mula afungado A toda festa de embalo eu vou dançar forró Lido, seu forró, eu vou me balançar Dançar agarradinho, rostinho com rostinho Lido, seu carinho, quero ver o mula afungado Todo mundo quer dançar, mas todo mundo se sacode em mudo A jacueja, forró é pesado, ninguém quer ficar parado Botando a balança, espia, forró pesado Eita forró Forró pesado, forró pesado A moça descia assim, ninguém quer ficar parado Forró pesado, forró pesado A moça descia assim